Música Música Amor e saudade De repente menos de um mundo Você se transformou no mundo De modo desaparecer De repente menos de um mundo Você se transformou no mundo De modo desaparecer Quando a morte e não te vi Me desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, quando é maravilhoso Sonhar com você Amor, quando é triste acordar Me não te ver Me matando a paixão recolhida De repente menos de um mundo Em soluções você me dizia Amor e saudade De repente menos de um mundo Você se transformou no mundo De modo desaparecer De repente menos de um mundo Você se transformou no mundo Eu logo desaparecer Eu acordei Eu também não te vi Me desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Eu quero comer maravilhosos Eu sonhar com você Amor, quando é triste acordar Me não te ver Amor, quando é triste acordar Me não te ver Amor, quando é triste acordar